o salve galera aqui quem fala gente bichinho estou jogando agora esse pau de o que jogo é esse mesmo que jogo que jogo complicado o craft Royale sim eu estou jogando craft Royale estão vendo a tela né que que é craft Royale galera andei subindo de arena nem caindo de arena nem subindo de arena nem caindo de arena é a vida né sobe e cai e sobe e cai e sobe e cai é difícil eu não sou gemado né então é difícil ganha com as cartas na arena cheguei até na arena deixa eu ver aqui cheguei nessa arena aqui cheguei nessa aqui do tronco eu tava aqui em cima galera para ganhar um novo aqui em cima a galera vai perder muito muito que cai muito mesmo aqui 700 nossa é é difícil né não é fácil é consegui algum algumas cartas ali né temos mostrar conseguiu as cartas aqui até isso que meu técnico conseguiu as cartas aqui né que são as cartas básicas aqui né para o craft Royale né então consegui peca tem um mago de gelo é tem umas cartas boas tem umas cartas boas umas cartas ruins mas é o que eu consegui né então tenho que fazer né mas vamos abrir esses dois baús aqui graças aqui que estão aqui já aberto eu vou deixar já esse aqui abrindo já nós nós depois aí fazer mas abrir na próxima nós abrir galera galera não se esquece de deixar seu like né e dá seu like não se inscreve no canal aí que a gente vai chegar 300 inscritos a gente tá querendo tirar 300 inscritos mas depende de vocês né não é de mim então você sabe passa aí comigo passa o cachorro passa a mamãe pouco vai então você sabe né então deixa o like aí aí vamos lá vamos lá vamos jogar esse jogo aqui que esse jogo é maldito gente jogo olha me desculpe mas esse jogo é no fim do mundo porque os caras são muitos ricos cara fica horas fazendo estratégia aqui que tá louco tá vamos abrir mais tô chorando aqui fazer né porque aí não é fácil tá bem esposa de ouro esqueletinho toda a vida vem esqueletinho é lanceiro torre de lanceiro é empenho não ganho cara diferente aqui nem falar aí só essas caras aqui né até que opa mago né mago é bom opa até que vamos pegar meu príncipe ali um príncipe até que enfim é deixa eu ver mais aqui aqui galera que hoje eu tô meio doento aqui tô gravando favor chato aqui tá tá com canhão né é sempre né mas isso aí vamos ver o que temos aqui de bom aqui vamos doar uma carta aqui já né para o clã aqui aqui né eu não vou eu vou cara que eu vou querer com isso aqui vamos deixar aqui né o clã aí mas vira não fica aqui vamos batalhar vamos para nossa batalha aqui né vamos tentar ganhar alguma coisa aqui eu fiz um baralho não falando certo ontem mas vamos ver hoje espero que dê certo porque eu não tô no celular né mas eu tô no PC jogando então é bem diferente né galera eu pensei aqui deixa eu ver o que eu vou fazer aqui vamos esperar a estratégia dele vamos ver se tá com a gente tá com a gente tá com a gente tá com a gente ali já e eu vou já se defendiu agora temos uma estratégia aqui para nós conseguirmos e ele não jogou o balão né a gente pegar o gato é uma estratégia de tirar o balão ali e fazer mas eu vou dar por cima aqui agora é isso que isso é não se confere que ele vai segurar de novo mas eu tenho depois vamos segurar aqui aí era para usar o negócio para levar um pouquinho lá foi estratégia estúpida né que eu vou mostrar a galera mas eu vou fazer vamos esperar de novo carregar o quanto nós tivemos uma torre tá bem tirada aqui a minha estratégia seguindo tentar se defender que puder e tentar acertar né vamos tentar pegar mais também que ele pode ficar aqui ó e agora vai tentar a frente aqui deixa ele fazer o que eu estou fazendo aqui ele vai levar um ator nosso e aí a nossa estratégia levar todo deles e tá com o balão que foi aqui é que carrega o nosso refio aqui é isso aí ó até na estratégia ele vai lá deixar ficar perdendo lá esquece nós estamos tentando chegar lá também agora na estratégia galera vamos então vamos deixar aumentar um pouquinho aqui vamos usar o baú é uma coisa aqui já vai ficar pronto que ele vai usar um bichinho lá para apertar para ele puxar para ele puxar para ele puxar para ele puxar aí ele vai fazer aqui ele vai levar nossa torre vai levar não levou galera dá tempo mais focar para o que a jogada jogada aqui tentar ganhar né jogada e vamos segurar aqui vamos pôr a magra para ter cada um bastante e aí é isso aí é isso aí ganhamos a primeira batalha aqui né foi épicamente é isso aí é isso aí que a minha estratégia aqui é essa aqui é tentar segurar e tentar focar ali naquela naquele né ele ficou de explosivo só que eu puxo muito bicho eu posso puxar muito vamos lá esse cara deve ser foda né já tá na leve e outro aqui olha já jogou uma carta boa já aqui ó que boa então vamos tentar defender um pouquinho aqui a gente vai se defender agora a nossa estratégia é jogar um esqueletão esse aqui vai dar um jogou um bombadeirinho vai levar para ele para o bombeiro e nós vamos jogar um jogo de coisa aqui era para nós jogar diferente nós fizemos outra jogada e nós tivemos que levar para o valquíria dele ali e agora nós vamos começar deixar o que foi chegado eles vão bater um pouco na torre vai bater um pouco mais uma vez na batida ah jogou esse tronco aqui tá jogou um pouco para ter que seguir ele vai levar nossa torre é isso aí agora é isso aí eu tô tremendo de cara eu tô concentrado aqui porque não jogar era para não esperar um pouco para jogar um esqueleto né mas não é isso aqui vai aguentar né porque ele é no 3 agora a nossa estratégia agora é jogar um esqueletão vai ter que seguir nós vamos aguentar nós vamos fazer um esqueletão né então já vai bater no esqueleto e aí vai bater no esqueleto então nós leva tudo já que nós perdemos o nosso esqueleto nós leva tudo agora agora outra estratégia aqui né com voadora ele usou o bombardeiro não podia ter usado né mas usou e agora vamos fazer o outro aqui vamos fazer a seleção aqui é o nosso dragão, vamos testar, ele viu nossa torre aqui, ele viu nossa torre muito bem, foi alta em defesa né, agora nós temos a seleção lá, eles vão batendo os fieles lá, mas o fieles vai ver, pode morrer ali, não, boa, teve outro torre para a pele aqui, ele levou nossa torre, não é, tá levado mas tá bom, vamos fazer os fãs fortes, o balão vai jogar aqui, o balão vai jogando lá devagarinho, Vamos tentar levar agora que a gente estiver aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, o vento vai ficar de cara. Vai ficar de cara. Vamos empatar esse jogo, né? Empatei. Acontece, né? Acontece. Segurei que eu pude também, foi bem segurado, fiquei um pouquinho concentrado, foi ótimo jogo. Foi concentrado, foi de boa, foi, né? Então, é assim mesmo. Crepe de real é tentar se concentrar, tentar levar uma torre e tentar defender. Se eu puder defender as duas, é bom, né? Mas é o rumo é defender, né? E tentar focar na outra, deixar o rei um pouquinho pro lado. Não sei o que é, você diz, ah, mas eu vou levar o rei. Não, mas é assim, a estratégia é assim. Tá, vamos tentar ganhar desse aqui, né? Se nós conseguir, né? Quer dizer que não é perfeito, né? Então, a minha estratégia agora é encher aqui, que eu vou jogar o esqueletão. Pra ele saber que ele ia jogar as coisas lá, né? Ok, agora eu volto a busca atrás pra dar uma defesa exata, né? Esqueleto, batendo a transmissão ali. Jogou o esqueleto. Não, ainda não. Batei o esqueleto, tenta ganhar. Agora, vamos tentar agora. Vamos tentar, né? Vamos tentar, de novo, assim. Vamos tentar, de novo, assim. Nossa, o bicho chegar inteiro lá. Não! Tá bom. Vamos pôr o balãozão aqui. O balãozão vai tentar chegar lá. O bicho tem esses dois, vamos aguentando lá. Pegar o balãozinho lá. Era pra nós focar, né? Que bate, né? Mas não focar, tá bom. Tá. Isso é bom. Tá. Agora, agora nós vamos de novo aqui. Era pra esperar um pouquinho, né, gente? Fui muito apressado agora. Agora, o que é apressado? Podia ter que esperar um pouco mais. Por um inferno. Vamos tentar levar isso aqui, né? Levar pra torre de ferro aqui. Ganhamos, galera. Ganhamos, galera. É isso aí. Ganhamos. Ah, ganhamos mais uma. Três partidas. Ganhamos. Foi três. Conseguimos, galera, ganhar três partidas aqui. Mostramos nossa música. Eu não quero falar. Mentira. Não são não. Não são de boa. Subimos da arena de novo. Meu, essa arena é complicada. Galera, que eu queria ganhar o Toco ou, né, o que é mineiro, né? Que queria ganhar eles. Eles são muito bons. Mas conseguimos subir de arena. Conseguimos ganhar de novo nossos troféus. Conseguimos chegar ali de novo. É... É isso aí, galera. Eu não tenho que falar. Consegui ganhar em vídeo aqui. Até que enfim. Milagre. Milagre. Valeu, galera. Até mais. A gente se vê aí. Mais uns jogos aí. Que nós vamos trazer devagarinho. Carte de olhada. Trazendo Minecraft. O que nós pudermos trazer no computador aí. Porque você não é 100% bom. Mas dá pra fazer. Então, galera, não se esquece de se inscrever no canal. Também deixar seu like. E valeu. Até mais. Fui, galera.